Nova era games jogos para Playstation 3, Playstation 4 e xbox 1 em mídia digital vamos lá 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 dá espaço pra me ganhar só os mitos aqui Só os momentos Só os momentos Nossa, o Bobby bugou O número 2, velho Que isso, caralho Ah, não peguei o checkpoint, cara Não, não, caralho, que porra é essa, cara Não peguei o checkpoint O cara, um travou de um lado, o outro me travou do outro Cara, isso aí é Foi forjado Ah, mano, o cara quer dar ré ali, velho Mas tem umas mulas, velho Meu Deus Caralho, eu não consegui pegar Caralho, eu não peguei o primeiro checkpoint ali O cara deu só um totózinho, tirou eu do bagulho ali No caso mais aqui Na minha frente, até com o Banos DF Ah, mano, que porra foi essa, cara Caraca, velho, o maluco bateu no ginato Que bateu em mim, que bateu na sogra Os caras não começam Olha lá, olha lá, eles jogam o carro em cima, mano Esses caras são muito viados Caraca, mano A pior coisa é você pegar vaca, sabia? Aí o O Zentorno é bem com só Não é grudado não, velho Tem demência esse carro Olha lá, olha lá Vai, vai, vai Caralho, você não vai acreditar Vai da frente Você não vai conseguir daí Você não vai conseguir daí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mano, não sobe Eu tô em décimo primeiro Ah, mas quem é o Zentorno amarelo? Eu tô de laranja Mano, tem que tirar a mentira É você mesmo, velho Você bateu ele na descida, cara Mano, como o cara não tem distância Ele quer subir Ele quer virar no meio dos outros, velho Ah, mano Tem uns caras caindo Tem uns caras muito frego, mano Pra quem tá aí primeiro Mercena miserável, mano É eu? Olha Caralho, eu não consegui pegar, mano Acelera essa porra Antes que começa a acumular Esses carai Toda hora o nego bate ali na minha front Vai, Natão Agora é hora Tá limpinho, tá limpinho Só tá nóis aqui Só tá nóis, vai Ah, o cara tá dando ré Vai tomar no seu cu, filha da puta Ai, não pegou, cara Que pariu, meu Homem do cara burro, velho Cai em cima, carai Cai em cima, carai Pode mais cair em cima, vai No Zentorno, ele não vai Ele não sobe esse paredão Parece que o Mercena pede freneticamente Pra cair em cima do carai, velho Nunca vi um papo Agora foi, mano Ah, não foi Ah, tô em sexto já Mano, eu tô me lascando Com esse Zentorno aqui, velho Com o Entit, tá A corrida é boa pra gente É torto Já é torto Chupa Chupa Vai dizer torto aí, bestão Vai Essa corrida Já é corrida Não, cara Ih, tá partidando, cara Ele não sobe Ele não gruda no bagulho Ele não gruda Olha o tanto de nego aqui Tá de brinques com o Migos Meu Deus Pega Tá com palhação Ah, mano Sai da frente, Inato Sai da frente, Inato Caralho Peguei boa, Datão Vai, Datão Que o Datão já tá em terceiro já Ficou o carro todo torto Caralho, o cara me ajudou, pais Que louco Vai, 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 vai Nossa Senhora, mano Vai, 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 vai Seu filho da Os cara Os cara não pega Não pega distância Pra subir E eles atrapalham, velho Porque o carro não sobe Meu carro tava tão torto Que ele subiu no meio da rampa Ele jogou pra direita Sozinho, velho Tô em quinto já, mano Tô em quinto já Nessa chava Vai, mano Cai, 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 cai Cai, cai lá Cai lá Não, não cai aí, não Filho da puta Por que eu fui pegar esse carro, velho? Por que eu fui pegar esse carro? Que o Tony é o carro, pô Eu vou dizer o torto Sim, ele é mais rápido que o Que o Entity Mas ele não sobe Ele é mais pesado também, né, velho Tem que ver tudo isso Tá em que posição, Mercenian? Eu tô em segundo, né, parça Porque o cara me atrapalhou aqui Sai daí Agora vai, hein Ah, mano Ó, cara Caraca Agora foi Porra, mano Quem foi que eu batei? Que porra que foi aquilo ali? Ah, mano Que carro, filha da puta Só pega Pega Não, cara Não dá, velho Cheguei a ficar em primeiro Caralho Tá muito gozadinho vocês Com essas brabezas aí, velho Muito Boa, mano Os caras caem do céu Cai do céu não, parça Cai do céu não Isso Cai do céu não Ah, não, tiozão Que brincadeira boba, mano Ah, mano Agora eu vou ficar Travado aqui, mano Cara, eu não consegui fazer nem a primeira volta O carro não vai Vai, que eu tô na volta Aí, aí, aí Não vai, mano O carro não vai, mano Ah, o cara travou com os entornos ali, tiozão Ah, mano Isso, isso, isso Tá deixando a história aqui Vai, vai, filho Vai, vai, vai Não, mano Caralho Sobe, porcaria Sobe, porcaria Sobe, sobe, bicho Vai, carrinho Vai, carrinho Ô, você acredita que eu perdi toda a minha pasta com aqueles memes, mano? Caralho Deletei a pá Até cubanos Vai se foder, mano Vai chupar um cu, filha da puta Ganhei, caralho Ganhei, mano Vai, vai, vai Mersão, sou mitos, hein Sou mitos, cachorro Eu vou postar no meu canal essa porcaria, não, velho Eu vou postar porque eu vou chegar em segundo Ah, mano, as ideias Aqui é a equipe de sou mitos, mano Ah, vai chupar, velho Porra, dinato Porra, mano Me fodeu aqui a porra do até cubanos É um viado, né, mano O carro não sobe, velho O carro não sobe Não sobe, mano Vamos aqui na mira do... Na mira, ó Vai segurando o chororô do dinato aí É, mano É assim, mesmo Vai, vai, vai Vai, coloca-me certinho Vamos ver aqui o dinato Agora eu peguei certinho Ah, cheguei em segundo Cara, que delícia E aí, dinato Ah, ai O dinato estacionou, mano No Matinho Dessa corrida do capeta Estacionou no Matinho, ó lá Ai, cara Você não vai... Você vai ficar parado, dinato Ele pegou até corto Vou, vou, vou Vou desligar a gravação Já que o dinato vai ficar parado, galera Eu vou dar o tchau primeiro Porque o Mercena ganhou Ele vai dar as considerações finais Valeu, galera Gostou? Me deixa aquele like favorito O canal do Mercena e do Dinato Vai estar na descrição Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijinho nessas bolas gostosas e gordas E falando com vocês Aí o vencedor Mercena Dá tchau pra galera É nóis, galera Tamo junto aí Tamo junto aí com o mano O Datão também E se gostou Deixa aquele gostei O favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena E dos parça Se você não for inscrito Nos canais Se inscreva Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E na tenis Tchau 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 Tchau